O meu sentido aranha tá pitando de novo. Tem alguma coisa errada. Você quer dizer fora a selva de Wakanda ser um bom caminho pra chegar ao centro de Manhattan? Vingadores? Sou eu, Pantera Negra. Governante de Wakanda. Que bom ver vocês, amigos. Me desculpem se alguém ficou assustado comigo. Assustado? Eu? Não. Detesto devido romper esse reencontro, mas o Garra Sônica já deve estar no meio da selva. Garra Sônica? Também estou no rastro daquele vilão. Seguimos ele até aqui. Pode destrancar isso? Certamente. Valeu pelo aviso, Gatine. O que o Garra Sônica e o amigo símil dele vão fazer com tanto vibranium? Venham. Vamos descobrir. Como vamos entrar aí? Essas portas são impenetraves até pra mim. Não exatamente. Os explosivos nesses carrinhos foram projetados pra mineração de vibranium. Dá pra explodir aquela porta facilmente. Então é só apertar totalmente um desses negócios? Ótimo. A fruta colhida após o trabalho árduo costuma ser mais doce. E aí, galera. Beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal GLCast. Aqui quem tá falando com vocês é o Luca. Bom, galera. No vídeo de hoje a gente vai pra quarta parte, se eu não me engano, do Lego Marvel. Não sei bem como usar isso. Então, vamos lá. Estamos aqui com o Pantera Negra em Wakanda. Já teve um vídeo aqui explicando a DLC dele e os visuais do filme do Pantera Negra. Então confere aí. E bora lá pra história. O Garra Sônica e o Homem Gorila se juntaram aqui pra dominar Wakanda. Pegar o vibranium. Então vamos lá defender o nosso país querido do T'Challa. Lembrando que ontem o Gabriel voltou com a série de Batman. Então confere aí. Vocês que estavam curtindo muito. E bora lá. Aí! Agora podemos usar isso pra atravessar. Cuidado onde pisam. É uma longa descida. Dá tempo de ler um livro antes de chegar no fundo. Bom, precisamos da Mulher Hulk agora, que é a força do grupo. O carrinho da mina tá bloqueado. Precisamos tirar essas coisas daqui. Olhe ao redor. As soluções surgem quando encaramos as coisas com a mente aberta. Tô aprendendo tanto. Deviam colocar essas frases em cartazes. Bom, tô tentando gravar uns vídeos mais breves aqui, porque os primeiros deu mais de 25 minutos. E eu queria gravar uma coisa mais simples de vocês assistirem, não um conteúdo tão grande. Lembrando que essa série aqui, se não me engano, vai ter uns 18 episódios. E acabando aqui, vamos ter mais Lego aqui comigo. Como eu me meto nessas enrascadas? Bom, vocês ouviram o Stan Lee aí. Eu vou trazer mais pra frente um campilado do Stan Lee em todas as fases. Então, por hoje, finge que ele não tá ali. Vamos só ignorar. Caramba, a tecnologia aqui é impressionante. É. Graças ao vibranium que mineramos aqui, conseguimos avançar muito além do resto do mundo. É incrível. Vocês têm acampamentos de verão ou alguma coisa do tipo? Ô, pessoal, sai da frente aí, né? Puta. As partes faltando nos trilhos estão ali dentro? Vibranium derretido. Devemos prosseguir com cuidado. Está insanamente quente. É, que nem eu. Vamos dar uma olhada por aí. Deve ter um jeito de liberar isso. Bom, todos os personagens que estão aqui aparecendo, acho que tirando a Kamala Khan, já apareceram em algum dos vídeos de personagens aí. Então, se vocês quiserem saber mais sobre ele, voltem no canal. Dá uma moral pra gente, que foi um trabalho enorme pra decidir. Bom, conseguimos aqui diminuir essa lava aí. Não sei como que tinha esse negócio quente aí, mas tudo bem. Bom, vamos tirar ela daqui, que a inteligência artificial desse jogo é meio ruim, então ela vai ficar presa aqui. Vamos tirar ela daqui. O que é que é só fazer? O que é isso? O que é o lance com o gorilão, hein? O nome dele é Mbako, mas é chamado de Meneipe. Ele sempre quis dominar o trono de Wakanda. Mas como ele ficou com essa... Fiquem e lutem, seus covardes! Meneipe. Bem que eu achei que tinha sentido o seu odor... distinto. Você não passa de uma sombra do homem que seu pai foi, Tchau. E vai acabar da mesma forma. Sua confiança excessiva sempre foi seu ponto fraco, Mbako. É Meneipe. E Meneipe não tem fraquezas. Só força. Bom, uma coisa que eu queria trazer aqui pra vocês é um pouco sobre a história do Meneipe. E se eu não me engano, tem um desenho dos Vingadores em que no começo do desenho... ele acaba matando o pai do Pantera Negra no T'Challa. E, cara, é uma das cenas mais pesadas que eu já vi quando eu era criança. Ah, seu precioso Vibranium. Que adequado ele ser seu filho. Opa! Continue andando, pessoal. Essa coisa é tão pouco mais quente do que um chuveiro normal. Saudades de quando os vilões não usavam máquinas mortais gigantes. Se você quiser pesquisar, é o Vingadores dos Heróis mais poderosos da Terra. Um desenho de 2012, se eu não me engano. Recomendo, recomendo. Os melhores do Vim da Marvel que você assistiu. E aí E aí E aí E aí Isso é o melhor que pode fazer? Estava esperando um desafio. Que tal se olhar no espelho sem dar risada? Vejamos se os seus pés são tão rápidos quanto a sua língua. Tônus, o reinado da Pantera acabou. É hora do reinado do Gorila. Kang me prometeu Wakanda. Wakanda nunca se curvará nem a você nem ao Kang. Até o meu último suspiro. Então, eu arrancarei de você. Isso acaba agora, Meneine. Seu fim é agora, Tjala. A gente também está aqui, rapazes. Vou pegar você. Tchau. 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 Essa é a última vez que você profanará a minha terra com a sua presença. Eu terei justiça pelo meu pai. Ah, o gatinho está vivo. Infelizmente, por mais que eu queira pôr a conversa em dia, eu tenho assuntos urgentes a tratar. Hora de uma soneca de gato. Tchau. 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 Tchau.